Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o instrumento de medição relógio comparador instrumento tão comum no dia a dia das oficinas mecânicas que trabalham com projetos que necessitam normalmente um pouco mais de precisão, então a gente vai falar um pouco sobre o que é esse instrumento o primeiro ponto é o seguinte, o relógio comparador, por mais que ele tenha um mostrador como vocês podem estar observando aqui, ele tem uma característica importante que é justamente o tipo de medição a gente já falou sobre os três tipos de medição, medição direta por comparação e substituição e nesse caso ele é um tipo de medição por comparação, então esse tipo de instrumento aqui ele tem uma precisão maior do que esses instrumentos de medição direta, já que ele vai comparar um padrão em relação a um novo objeto que necessita ter a medida conforme a indicação do padrão então ele tem essa característica então o relógio comparador funciona internamente com uma cremalheira o qual está ligado diretamente a haste de contato dele, que é essa haste aqui então essa haste aqui ela sobe e desce e à medida que ela sobe ou desce, esse ponteiro vai girar para o sentido horário ou anti-horário porque justamente ele vai estar aqui ligado com uma pequena engrenagem que vai ser acionada pela cremalheira dessa haste então ele vai dar esse princípio de subir ou descer e aí ele vai ter um princípio de movimento que vai estar indicando com base no relógio, no mostrador dele os valores desse deslocamento, onde cada divisão vai ter um valor específico aqui tem a indicação desse relógio comparador que está indicando que cada divisão corresponde a um micrometro então você pode ter uma relação de um centésimo, de um décimo então é importante ficar atento com essa informação do mostrador do relógio comparador então saber quanto cada divisão equivale então um detalhe importante também dos relógios comparadores é que para que ele venha a funcionar corretamente é importante que ele tenha uma pré-carga ou seja, que ele venha a entrar em contato com determinado elemento e quando ele entrar em contato com aquele elemento ali você pode justamente estar zerando a referência dele já que o visor dele você consegue girar então você tem como zerar e dar a pré-carga nele aí você pergunta por que tem que dar essa pré-carga ou seja, pressionar ele em determinado elemento como ele vai trabalhar justamente com análise normalmente linear ou seja, você vai estar deslocando ele sobre um elemento então se você não colocar a pré-carga nele o que pode ocorrer é de você deixar ele próximo de uma superfície e quando for deslocar aquela superfície ali aquela superfície ali pode estar em ângulo e aquele elemento que estava tocando na peça ele não tocar então se ele não tocar na peça ele não vai ter como realizar nenhuma medida então quando você coloca a pré-carga nele é justamente para que a haste continue em contato com a superfície obviamente se o elemento estiver muito inclinado vai chegar um ponto que ele não vai tocar mais na peça então é importante dependendo da condição do desalinhamento fazer um alinhamento prévio mesmo sem o relógio estar tocando na peça apenas no visual o qual você, por exemplo, pode estar tomando como base supondo aqui a haste e aqui está o elemento ele está bem inclinado e aí você passa a haste mesmo sem tocar nele tentando manter a mesma distância do início para o fim então se você conseguir manter essa mesma distância dificilmente ele vai ter uma oscilação angular tão grande então aí você vai conseguir dar a pré-carga no relógio e fazer esse deslocamento mais tranquilo sem correr o risco de chegar em um determinado ponto e ele não ter mais contato com a peça ou um valor também que ele venha ter contato com a peça mas que ultrapasse o deslocamento limite dele então é importante ficar atento com isso a gente vai ter outros vídeos falando sobre relógio comparador falando sobre questão das medidas dele mas observando aqui essa imagem aqui no mostrador o que é que ele está indicando? esse mostrador pequeno aqui ele indica justamente as voltas ou seja, a quantidade de voltas que a haste do relógio ela já proporcionou internamente lá ao mecanismo dele então exemplo, vamos supor aqui que cada divisão dessa aí corresponda a um décimo de milímetro então se cada divisão corresponde a um décimo e aqui no caso se você observar do zero para o dez tiver dez divisões então a gente vai ter do zero para o dez é um milímetro então se você for observar até fechar todo o mostrador dele a gente teria aí dez milímetros ou se no caso fosse um centésimo então do zero para o dez você teria um décimo então dando uma volta completa você teria um milímetro isso tudo com base na aproximação indicada de cada relógio comparador então nesse caso aqui o que é que ele está indicando? aqui a gente tem a indicação que ele já teve do zero para o sete o sete está aqui nessa indicação aqui então ele já ultrapassou sete milímetros ou seja, ele já deu sete voltas aqui supondo que seja um décimo então ele já deu sete voltas já passou aqui da metade também observa que tem um tracinho aqui menor ele já ultrapassou também então na verdade aqui ele já tem sete vírgula cinquenta milímetros e aí agora é só somar com a coincidência do mostrador principal então você vai observar aqui que ele já passou do sessenta do setenta e está coincidindo no setenta e um na verdade ele está como ele está indicando que já passou da metade então do cinquenta para o setenta e um ele tem zero vírgula vinte e um né? então somando vai dar justamente o valor que está aqui indicado que é sete vírgula setenta e um milímetros então ele fez a medição da base zero ou seja, de um ponto zero até esse ponto aqui indicado e ele teve o deslocamento aqui de sete vírgula setenta e um milímetros então o relógio comparador ele te dá essa possibilidade a gente vai mostrar futuramente outras aulas falando especificamente só sobre leitura do relógio comparador tá bom? não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeo novo valeu!